Fique sabendo de tudo com José Lio Leite Eu estou aqui na frente de um colégio, aliás, que funcionava um colégio, uma escola pública municipal, que é no Baixir do Facundo. E essa escola foi fechada por questão de multisseriados, aquela questão toda. E agora todos os alunos que estudavam aqui estão estudando em Aratama, no distrito de Aratama. São transportados para lá e estudam. Mas essa escola ficou desativada e ficou abandonada. Hoje, essa escola que poderia estar servindo ao município, esse prédio, e principalmente a comunidade, como posto de saúde, o atendimento ao posto de saúde, hoje está nessa situação que vocês estão vendo. Virou um chiqueiro de porco, onde tem criatórios de porco dentro da escola, dentro de um prédio público. E também serve de depósito para guardar material. Então, essa é a situação que se encontra aqui, a educação do Baixir do Facundo, município de Açaré. É o que eu falei, o colégio poderia ter sido reformado, que nem os dois prefeitos prometeram, e não foi, né? E não foi, porque poderia ser transformado num posto de saúde, e atendeu o pessoal lá, e servia para outras reuniões, para qualquer coisa da comunidade, né? Mas aqui não tem mais nada, pronto, e prefeitura aqui está abandonada. A realidade é essa. E hoje está sendo essa situação. O que você falaria sobre isso? O senhor tem conhecimento dessa situação lá no sítio Baixo de Facundo? Não, conhecimento de criação de porcos não, mas conhecimento da escola eu tenho.